Olha, não é nada disso Embora eu não saiba dizer mais nada Mais nada além das coisas Que sempre ficaram caladas Olha, não é nada disso É fácil entender Ele só veio para me dizer adeus Mas o que eu queria mesmo Era não ter mais medo De me comover Mesmo assim fiquei pensando Que a gente podia viajar E fazer um álbum de fotografias Para depois lembrar E depois queimar, lembrar Tudo tá indo tão depressa E não tem mesmo outro jeito Mas quanto ao resto não Não é nada disso Embora eu não possa dizer mais nada Não é nada disso Não é nada disso Obrigado.